O Réveillon vai ser show na praia de Parajuru, né? Barracau e Valdeci. Show? Olha aí. Não, vou dar um balão por ali. Arte Regiane, vou lá na praia de Ponta Grossa. Ponta Grossa e filmar um arregato que vai ter lá. É. Lá em Batalhinho? Não, lá em Itapuí. Dá um balão por aqui. Mas tu vai ficar só pra de noite. Não, mais tarde eu volto. É lá pra uma hora, duas horas, mais ou menos. Show? Show de bola, galera. E essa é a Brisa Mar, hein? Rua Brisa Mar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Grande do dia. Bom dia. E aqui é um mercantil que temos no nosso Parajuru. Mercantil gigante, ó. Brisa, é, Brisa, Rio. Brisa Mar. Brisa do Parajuru, ó. Mercantil aqui do nosso Parajuru. Ó. Aqui, pessoal, era o famoso seu João Barro. Quem lembra aí do seu João Barro, né? Era um dos médicos dentistas aqui do Parajuru, viu? Arrancava a dente aí na fora, hein? Só tinha ele. E ali, pessoal, é o famoso campo do top, viu? Campo do top. Deixaram aí morrer a tradição, né? Mudando o balãozinho por aqui, ó. A rua do comércio, hein? Só pra vocês verem aqui um pouquinho do Parajuru, né? Direto é a Vila Monteiro. E eu vou aguardar por aqui, pessoal. Ó, aqui no Parajuru temos aquele mercantil. Temos a academia. Aqui no Claudinho, né? Ó. Temos a academia. Temos três padarias. Tem um aqui, ó. É o de comércio. Tem a pousada ali do Mauro pra alugar. Mas eu acho que já tá tudo lotado. Viu? Ó. Tem um peixe aqui. Tem um peixe apertado. Tem um neném. Cuida, neném. Ó. Tem a conferência de geladeira. Ó. Conferência de geladeira. Viu? O Carlinho e o Pripita, hein? E aqui, pessoal, é a rua do cemitério, ó. Pra vocês verem o cemitério. Né? Até que tá limpo, viu? Até que tá bacana. Todo o cemitério. Cemitério, bom Jesus, de Navegante. Beleza? Filho de Parajuru. E esse lado aqui, galera, ó. Cresceu muito, viu? Esse lado aqui, direito aqui, ó. Ó. Cresceu bastante aqui. Isso aqui era tudo mato, ó. Entendeu? Entendeu? Melhorou bastante, hein? O pneu cheio, hein? Ó. Eu passei a rua do Cajueiro, né? Que o céu que tem é Cajueiro. É... Eu conheço aqui como a rua... A rua da Igreja. Por trás da Igreja. Beleza? Ó. Outro terrenozão aqui, ó. Outro terrenozão aqui. Grande, né? Tá limpo. E aqui... É a famosa rua da Igreja. Eu tenho minhada, olha só. Rua da Igreja. Não dá pra passar moto. Né? Fecharam tudo, porque senão... Ia virar... O paderno. Tô aqui pros trás da Igreja. Conhecido, né? Mas... Eu não sei o nome... Exato dessa rua. Só pra vocês verem como... Parajuru é grande, hein? Show. Nildinho. Ó o maninho aqui faz frete, viu? Maninho. Precisa aí de frete. Qualquer coisa, maninho. Maninho. Olha só. Vai sair dali, né? Eu vou entrar aqui, ó. Vou pegar aqui a rua do comércio. Pra vocês verem, pessoal. É tranquilo, viu? Agora aqui, um beco desse aqui em Fortaleza. Um beco desse aqui em Fortaleza. É cheio de casa. É cheio de becos e becos. Viu? Bem complicado, né? Ali temos o MC. Um domigozinho aí, bem tranquilo, né? Ó a Cinderela. Aqui é a Copi. O Parajuru. Seu Otávio, a Cinderela. Era o antigo seu Raimundo da Fia, né? Seu Raimundo da Fia. Aqui é a esquerda. E aqui chegamos no centro do Parajuru, né? Ó. A noite aqui, pessoal, bem badalada, viu? Não falta o que fazer, não, ó. Tá entendendo, ó? Então, já tá aí, né? Todo dia. Show, né? Olha só. A luz do ano de Natal. Aqui a paneladazinha é bacana, viu? O Parajuru, galera, é muito bacana. Eu super recomendo o Parajuru, viu? Parajuru. Show! Tendo missa pela manhã. Tendo missa. Tendo missa pela manhã. E a organização aqui, ó. Esperando a pedalada, né? Show! Deve estar perto de vir já, né? Já? Pronto. Eu vou lá. Show de bola. É isso aí, galera. Filmando aqui um pouquinho. Filmando aqui um pouquinho, ó. Do nosso Parajuru, né? Entendeu? Aqui é o bal top. Olha só. Basinho top. E aqui tem o famoso clube. Olha só, Zeca. O famoso clube, hein? Do Zé Eco. Lobão. Entendeu? Show! É isso aí. Vamos dando um rolezinho até o gás. Beleza? Direto dá acesso ao bairro Coaçu. Entendeu? Eu vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui. Lá na frente eu pego ele. Ah, não. Ele estava passando da ponte, né? Não vai dar tempo, não. É de bicicleta, mas é rápido, viu? Ó. Temos farmácia. É aberto aos domingos. Tem um zero grau também. Show! Beleza? Aí é o cabrito, aí. Show de bola, galera. Galera, show de bola. Tem até sapo aqui, ó. Aqui é o colégio. Aqui é o colégio. Né? E é isso aí. Vou encerrando por aqui. Valda XRE mostrando aí o nosso Ceará, hein? Show de bola, ó. Ó, pousada ou aluíza, hein? Show! Tchau! Tchau! Tchau!